Oi gente, eu sou a Roberta do blog Bad Run. Oi, eu sou o Eric. E hoje a gente veio aqui pra fazer uma resenha em dupla sobre o livro O Assassinato no Expresso Oriente, da Agatha Christie. Eu já tinha lido esse livro várias vezes antes, desde quando eu era criança. Eu leio esse livro, eu já li acho que umas 5 ou 6 vezes. Mas o Eric nunca tinha lido, então ele ficou motivado a ler porque eu pressionei. Não, na verdade foi que tá chegando o filme, o lançamento do filme. E aí como ela tinha comentado que o livro é muito legal, eu já pensava de ouvir falar do livro e dos livros da Agatha Christie. Então eu peguei, aproveitei pra poder ler antes de assistir o filme e poder já ir com uma outra experiência pra poder assistir. E essa edição é muito linda, é da HarperCollins, que nós recebemos numa caixinha do Scooby. Há pouco tempo tem o unboxing, a gente vai colocar aqui em algum lugar pra vocês. É capa dura daquela coleção nova, muito legal. Então o Eric leu e eu reli pra gente poder assistir o filme com a memória mais fresquinha. Então é isso, gente. O que que acontece? O Eric Lee Poirot, que é um detetive super foda, que a Agatha Christie criou, é super pitoresco, é a palavra. Não sei se chega a ser tão pitoresco. É um detetive super pitoresco, ele pega um trem, porque um amigo dele ajuda ele a pegar um trem, de Istambul Calais, que se chama Expresso do Oriente, inclusive ele existe esse trem, e vai da Turquia até a França. Um amigo dele arruma essa vaga pra ele, porque não tinha mais vaga no trem, e ele consegue essa vaga no trem, e acontece que alguém morre no trem, esfaqueado, na cabine do lado dele, no meio da madruga boladona. E aí o que acontece é que se verifica que ninguém entrou nem saiu do trem, então parte do princípio que um dos das... Quantas pessoas que tem ali? Treze. Treze pessoas que estão naquele vagão, uma delas é um criminoso. E aí começa a desenrolar da história. O trem tá preso numa nevasca, em um ponto do caminho, então ninguém pode ir pra frente, nem pra trás, a polícia não chega, porque tá neve por todo lado, então eles estão presos nessa nevasca dentro do trem, e aí, alguém matou alguém dentro do trem. E até a gente esqueceu de comentar, mas a nevasca é um ponto muito importante, porque ela meio que dá determinado tempo ali, de que ninguém chegou até ali, porque o trem tava isolado, ninguém conseguiu sair, e também eles têm um prazo, que eles determinam ali que eles já gostariam de chegar, até a estação, não sei onde seria. A próxima estação, né? Eles já gostariam de chegar com o caso fechado e solucionado ali, então eles começam uma investigação dentro do próprio trem, na verdade quem começa é o Hercule. Hercule, é. A pedido desse amigo dele, que é dono da companhia, dono? Não sei. Ah, não sei, ele é um chefão da companhia, de trem, e então, esse chefão fala, ó, resolve essa parada aí, pra gente já chega, quando a nevasca acabar, a gente já tá com o caso solucionado. Isso. E aí começa tudo, né? Então, a maioria das deduções dele, são feitas através de pistas que são deixadas, ou que ele encontra, por exemplo, por exemplo, uma mancha num passaporte de alguém, um limpador de cachimbo que foi deixado num lugar, e só uma pessoa usa aquele cachimbo, um lenço com a inicial de alguém, que, no caso, né, leva àquela pessoa. Então, assim, tem pistas deixadas, tem pistas que ele encontra, e ele baseia todas essas deduções nos depoimentos, nos depoimentos dos passageiros, e no que os passageiros não estão contando pra ele, porque rola isso também, né? Então, o livro praticamente se baseia nos depoimentos, é a parte mais forte. Ele até tem as pistas que vai conduzindo, mas eu acho que o diferencial do livro ali são os diálogos e o jeito que ele vai conduzindo, porque, é, cada vez ele junta uma pista, ele chama alguém pra conversar, ou ele vai até, até a pessoa, e logo depois ele tá, ele tem meio que uma equipe ali, desse gerente da companhia, do médico, e ele, que é quem tá trabalhando, tentando os três, tentando trabalhar nesse caso, e achar quem é o culpado. E os dois outros, tanto o gerente da companhia, quanto o médico, são pessoas inúteis, que não contribuem nada pras deduções, mas que estão ali como recurso de narração, pra o Hercule ter com quem debater, e o leitor poder participar, por quê? Essas duas pessoas, debatendo com o Poirot, e se mostrando ligeiramente, não entendendo porra nenhuma, somos nós. Porque o plot desse livro, o final, é a coisa mais sensacional, por isso que é o livro mais famoso, da Agatha Christie, por isso que tá virando filme. Por quê? É uma coisa que você não tem como, você esperar, o que aconteceu, entendeu? Embora, depois que você conheça a história, você lê de novo, você percebe, que há sugestões, ali, que tava mais ou menos, na sua cara, só que você, tipo, não tem como descobrir isso sozinho, assim, não dá, não tem como. Por isso que é mais sensacional, porque o leitor participa, sendo um dos coadjuvantes do Hercule Poirot, e o plot twist é extraordinário, e assim, são poucas páginas, eu acho que são, nem duzentas, né? Você lê assim, ó, você não quer fazer xixi, você não quer comer, você não quer fazer nada, você fica com o livro assim, o tempo todo, porque você quer saber o que que tá acontecendo, você quer saber o que vai acontecer depois, meu Deus do céu, quem matou, ah, foi a mulher, foi o mordomo, foi a velha, foi não sei quem. E como ele vai deixando muitas pistas, você acaba adivinhando algumas coisas, só que como o quadro é muito amplo, e você não consegue amarrar essas pontas, por exemplo, você descobre que alguém tem alguma irregularidade no documento, e aí você fica, pô, fulano tem um documento falso, deve ser o fulano, mas será que esse cara só tem o documento falso, e deu azar, e deu azar, ou ele fez alguma coisa, será que esse é o lenço, por exemplo, que foi encontrado em tal lugar, será que essa pessoa passou por lá, ou alguém colocou lá, então ele tem muitas pistas, e ele te, ele descobre algumas verdades sobre o passado de algumas das pessoas ali, e aí você fica nessa de adivinhar. Será que foi coincidência? Será que essa pessoa está só escondendo, ou será que ela está escondendo porque ela tem culpa no cartório? Então, até algumas pistas de algumas coisas que ficam por ali, depois no fechamento do filme, tipo assim, eu lendo, eu consegui, eu consegui descobrir, ou suspeitar, tipo, ah, isso aqui eu acho que é tal coisa, só que assim, você descobre algumas coisas, mas realmente fazer a amarração de pontas, e não deixar nada ali, é muito difícil, e, mas assim, está na sua cara. E o que eu acho mais extraordinário dos livros da Agatha, é assim, ele não aparece do nada, com uma explicação miraculosa sobre aquilo, não, ele vai chegando na conclusão, de acordo com as entrevistas que ele faz com as pessoas, então é muito legal, porque você não fica assim, tipo, tem que aceitar o que ele falou, como às vezes outros detetives, às vezes apresentam, tipo, tiram da cabeça e falam, ah, foi isso, por que isso, 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 não, ele vai te mostrando o que ele vai descobrindo, então eu acho muito mais crível que muitas outras histórias de detetive, né, ela é clássica, o jeito que ela escreve, é sensacional, ela é genial, esse plot, como eu falei antes, é genial, esse, essa edição nova, é muito, muito bonita, ela tem detalhes lindos, aqui dentro tem um mapa do, do vagão do trem, né, pra você acompanhar direitinho, pra você entender, mais ou menos, quem tava morando perto de quem, pra você saber mais ou menos, é, o meu tá até com a orelhinha dobrada ali, porque, cada depoimento, você volta lá, você volta e tenta entender a geografia ali, quem passou por quem, quem viu quem passar, quem escutou o que, e é legal, eu acho que o principal, coisa da dinâmica do livro, que tem diferente, é um cenário fechado, é, é um corredor, então, não tem cantos, né, todo mundo, tinha que passar por alguém, pra chegar em alguma ponta, e tava todo mundo ali dentro, e, ninguém saiu, ninguém entrou, pelo menos, é o que se suspeita no começo do livro, parte-se do princípio que ninguém saiu, ninguém entrou, porque eles estavam cercados pela nevasca. Muito, muito genial. Vale a pena, eu acho que é o tipo de livro que você termina, e eu acho que ele, pode dizer que ele cumpre o papel dele de livro, que é te deixar com vontade de ler mais coisas assim, né, você termina e você quer ler outras coisas que te deixam com essa sensação de ter do final dele. E ter cumprido a missão, porque você vai, começa rapidinho, acaba e fala, beleza, porque você fica satisfeito, tanto com a história, quanto com o final, ele fecha tudo, ele não deixa o segundo livro, próximo capítulo, veja mais, não tem isso, ele fecha tudo muito bem, fechadinho, é bem legal, bem satisfatório. Apesar de que, tem um ponto do final que eu não gostei, não vou comentar muita coisa, porque senão eu vou entregar, mas assim, não sei nem a expressão que usar para não entregar, mas, nas últimas linhas, eu acho que são as últimas linhas, e é o que acontece, é esse pensamento. entendi, entendi o que que é. As últimas linhas, eu não gostei do rumo ali. O filme estreia agora, dia 23, né, de novembro, nós com certeza vamos assistir, a gente vê se vai gravar um vídeo para vocês, mas alguma coisa a gente vai escrever para vocês, sobre o que a gente achou, fazendo uma comparação, nós estamos muito tensos deles não estragarem a história, porque como é tão clássico, já foi falado tanto sobre essa história, todo mundo já conhece muito bem essa história, é muito fácil estragar isso, embora seja um filme muito fácil de se fazer, e ele cumprir o papel, né? Porque uma questão de adaptação, muitas vezes no livro, é quando o personagem faz as deduções sozinho, ou ele fica mentalmente remoendo aqueles pensamentos e tal, e esse livro já tem um facilitador, que são, como você comentou, os dois personagens. São os auxílios, né? Isso, dificilmente, eu nem sei se acontece isso dele falar, se ele pensar mentalmente sozinho sobre aquilo, acho que o tempo todo é conversa, então até pra quem adaptar já tá fácil, você pode pegar o roteiro ali e dá pra cada um ler. Mas eu já vi no trailer que tem cenas... De ação. Algumas cenas de ação, e algumas cenas externas, que a gente não vê no livro, que o livro, ele tem um comecinho fora, e depois ele entra no Expresso, e você fica ali o tempo todo, até a última linha é dentro do Expresso. e a gente já viu que no filme tá diferente. O elenco do filme parece ser muito bom. Muito bom, que a gente é ótimo, parece. E é o que é importante, porque a gente espera que o filme seja segurado no diálogo, como o livro é segurado na conversa, e as pequenas nuances que cada personagem ali vai adicionando, e como o Hercule vai procurando pistas nas conversas. Então, acho que isso é fundamental de você ter um elenco bom, né? Você conseguir ter essa suavidade em cada detalhe, em cada conversa. Isso a gente tem, mas não sei se vão querer manter o final, ou se... Eu acho que isso é um final que não tem como ser trocado. Se trocaram o final, vão trocar tudo, então não adianta fazer história, entendeu? Não precisa. Então, é isso, gente. Com certeza, a gente deve fazer um vídeo, ou um texto pra vocês com os drops, né? Com uma crítica sobre o que a gente achar do filme. Vale muito a pena. Eu sou super suspeita pra falar, eu até falei pouco da história, porque, assim, eu já li esse livro, sei lá, seis, sete vezes, desde que eu era adolescente. Foi uma das coisas que me motivou a ler, uma das coisas que eu comecei a ler, foi por Agatha Christie, por causa dela. Eu devo muito da minha leitura hoje, por causa dela, de quem eu sou como leitora, porque eu comecei assim. Vale muito a pena ler, eu acho que o mais bacana dele como livro, eu acho que, além, tirando a parte de construção e tal, é esse sentimento que, pelo menos, o de mim ficou, de que você, do final dele, de você ser uma coisa bacana, te deixar com um sentimento... de você ficar, não acredito, que você passou por uma história legal, e você ficar com aquilo, pô, agora eu quero ler outras coisas que me deem esse sentimento. É, é muito, ela é genial, ela é incrível. Eu digo isso porque, muitas vezes, até outros livros que você gosta, às vezes, ele traz uma, às vezes, o livro é muito pesado, ou, às vezes, o livro é o contrário, às vezes, o livro é muito alegre, e você termina querendo ler algo diferente, por exemplo, agora eu quero ler algo mais leve, ou, às vezes, eu quero ler algo mais sério, Chorei demais, quero ler alguma coisa diferente. Eu acho que ele não tem isso, você termina ele, e você quer ler mais coisas como ele. É. Ele não tem essa carga que te faça sair do estilo, você quer manter, e você gostaria de ler ele outra vez. Por isso que ela escreveu mais 130 livros, não é mesmo? Então, gente, é isso, para mim, cinco estrelas, não tem nem o que discutir, já falei várias vezes, eu sou apaixonada nesse livro, e nessa mulher. Tem que dar nota? Claro. Não sei dar nota. Tem que dar nota no escuro, meu filho. Eu não quero dar nota nada. Acho que cinco estrelas também. Oh! Eu sou menos chato para dar nota em livro, do que para filme. E... É. Eu acho que é... É o que é. Acho que é o que é. Ele cumpriu muito bem o papo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa resenha. Não deixe de dar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, para a gente continuar fazendo esses conteúdos para vocês. Conta para mim aqui embaixo, se vocês gostaram, se vocês já leram, quais as expectativas de vocês para o filme. Nós vamos deixar os links para vocês comprarem aqui embaixo, essa edição sensacional da HarperCollins. A gente não ganha nada com isso, a gente só teve trabalho mesmo. Então é isso. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.